Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, com saúde, que isso é muito importante e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui para mais um vídeo no canal e antes de mais nada, deixa lá o seu joinha, se inscreve no canal e deixa o seu comentário que é muito importante e desde já, muito obrigada! E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar e falar um pouco sobre as folhas, que eu adoro trabalhar com folhas elas são maravilhosas e dá para fazer coisas lindíssimas para os nossos arranjos então eu, nas minhas cartanças por aí, eu encontrei essa folha, que ela é muito legal ela é uma folha extremamente durinha, só que eu coloquei no Google Fotos e ele não me mostrou o nome dessa folha então, eu não sei passar essa informação para vocês, tá? o que eu sei é que ela fica maravilhosa, olha que coisa mais linda dá para a gente fazer, assim, coisas maravilhosas com elas porque elas são lindas, são durinhas, elas não são quebradiças então eu achei bem interessante trabalhar com elas, tá certo? e hoje nós vamos fazer uma flor com essas folhagens o que nós vamos precisar de um palitinho, pode ser aqueles palitinhos de churrasco ou o galhinho que vocês têm aí a linha a tesoura, uma palhinha para dar o acabamento e essas sementes que são lindas também essas sementes, ela é de uma planta que tem a folha que parece de uva no Google Fotos, ele me mostrou como o Liquidabar não sei se é esse o nome científico, provavelmente não e quando ela vem para mim, ela vem assim, nessa cor que é a cor rústica e eu que pinto nessas tonalidades no canal já tem algum vídeo que eu ensinei a pintar essas bonitonas, tá bom? então hoje nós vamos fazer uma flor bem bonita com essa semente e essas folhagens da qual eu recolhi o que nós vamos precisar da nossa cola quente colocar um pouco de cola aqui, ó porque como ela já tem esses furinhos ela adere bem e essa semente, ela é maravilhosa para dar acabamento aos nossos buquês enfim, dá para fazer uma série de coisas com elas porque elas são bem bonitas, tá bom? então nós vamos precisar aqui das nossas folhas eu não tenho muita medida a cola quente, na verdade ela é mais para dar um... como que eu posso falar para vocês? para fazer ela ficar um pouco mais grudada mas o que vai dar bastante segurança aqui vai ser o nosso... essa nossa fitinha aqui que a gente vai colocar ele em volta esse nosso cordão para segurar melhor então aqui, na verdade a cola quente é mais para dar uma segurança para nós para a gente fazer a nossa flor olha, a gente vai colocando uma assim e outra aqui e vocês veem que já vai dando o formato da nossa flor de folhagem e aí vocês colocam quantas pétalas vocês quiserem na nossa... na flor de vocês então a gente dá uma quebradinha nela aqui porque a cola quente vai ajudando a segurar um pouco e a gente vai prendendo com o nosso dedo aqui para dar mais segurança vamos fazer uma outra então a minha flor aqui eu fiz com quatro pétalas que é uma flor mais rápida mas aí vocês podem colocar quantas pétalas vocês quiserem quanto mais pétalas, mais bonita ela vai ficar aqui eu vou colocar o nosso fitilho ou cordão eu venho com ela aqui dentro com o nosso cordão aqui dentro olha, dentro da folha e deixo sobrar um pouco por quê? porque eu vou precisar apertar bem essa folha então eu vou fazendo isso aqui, ó vou rodando na minha flor olha, eu dou aqui algumas voltas porque eu quero essa flor bem segura no meu... na minha asca aqui embaixo olha só o barulho da moto que vem com tudo então feito isso eu vou dar um pequeno nó aqui, ó e ela já está segura na nossa semente e as nossas folhas feito isso também eu pego um pouquinho de cola coloco aqui para segurar olha que graça que fica essa flor essa flor feita de folha aqui para dar o acabamento eu tenho um pedacinho de palha mas aí vocês podem colocar o que vocês tiverem aí disponível venho com um pedacinho de... com um pouquinho de cola eita que hoje eu estou atrapalhada aqui, olha e vou só virando aqui também que precisa de acabamento a nossa flor olha eu prendo com um pouco de cuidado porque a cola final é bem quente e dou o acabamento e aqui está feito a nossa flor com folhagem agora eu vou mostrar algumas que eu fiz para vocês eu não fiz o acabamento aqui ainda porque vai ter gente que vai perguntar mas você não deu o acabamento eu não consegui porque eu fiz bastante hoje então eu vou dar o acabamento de todas elas depois olha só que linda que fica gente isso daqui o que você comprou o que eu comprei no caso aqui foi só o palitinho mas vocês podem usar o galhinho que vocês tiverem aí desde que seja um galho mais forte e olha que lindo olha só como elas ficam graciosas e dá para vocês fazerem um monte essa daqui eu pintei ela ficou nesse toal alaranjado olha que graça que elas ficam com a com a folha rasgadinhas essa daqui eu pintei de azul também ficou linda essa daqui eu fiz com a folha rasgada e olha quantos que deu para fazer e eu vou fazer ainda muito mais então é um vídeo muito simples mas que eu ensino para vocês o que eu aprendo para vocês fazerem elas rasgadinhas assim como eu faço ó não tem segredo nenhum você vai pegar ela aqui com a com a olha ela é maravilhosa gente para trabalhar olha que linda mas é aquela coisa se você não tem essa folha que eu achei por acaso aí nas minhas cartâncias vocês façam com a flor com a folha que vocês tenham aí que também dá super certo e fica super bonito só não deixe de fazer para fazer os nossos arranjos e dar um acabamento maravilhoso olha que lindo que ficou então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado um beijo no coração de cada um de vocês inscrevam aí no canal e até o próximo vídeo e bora fazer flores